Olá, comunidade! Nós estamos aqui com um projeto novo que tem como objetivo nos aproximar e trazer um pouquinho daquilo que nós fazemos no dia a dia para conhecimento de toda a nossa comunidade que nos acompanha nas redes sociais e que também está conosco no dia a dia. É o Giro da Gestão, onde toda semana nós iremos trazer um resumo daquilo que foi trabalhado, discutido, os principais avanços e os nossos desafios que têm ocorrido nas últimas semanas. E nessa semana, trazemos importantes novidades para toda a nossa comunidade. A primeira delas é o lançamento do primeiro edital do Instituto Federal do Amapá, que tem como objetivo trazer, para somar na condição de colaboradores, servidores do ex-território que participaram dos editais de transposição do governo federal e que estão à disposição. A ideia é que esses profissionais colaboradores, nas mais diversas áreas, possam somar conosco em todas as nossas sete unidades. As seis unidades de ensino, Goiapoque, Macapá, Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari e também na própria reitoria. Então estamos muito entusiasmados para receber esses parceiros que certamente vão somar conosco na oferta dessa educação pública gratuita e que é mundialmente referendada. Também lançamos o tão aguardado edital de remoção dos técnicos administrativos em educação. Todos os 33 códigos de vaga que o IFAP tinha disponível no nosso banco de códigos, eles foram colocados à disposição nesse edital de remoção e logo depois, fazendo a movimentação dos servidores, serão esses mesmos códigos que serão abraçados pela sociedade por meio do nosso concurso público. Com o objetivo, tão logo cheguem novos códigos de vaga, esses códigos serão também inseridos para sempre fazermos, primeiramente, por meio de edital, a remoção interna dos servidores e, logo em sequência, lançar para provimento de concurso público para aquela unidade onde houve a movimentação do servidor. Importante também destacar que, durante essa semana, nós recebemos uma importante homenagem na Assembleia Legislativa do Amapá, que foi a homenagem pelos 15 anos de criação dos institutos federais. E a Assembleia Legislativa do Estado nos honrou com uma moção de aplausos, onde nós conseguimos contemplar todo o nosso colégio de dirigentes, como também os 11 primeiros servidores que foram nomeados para o Instituto Federal do Amapá. Um reconhecimento da importante contribuição que esses colegas tiveram na trajetória da construção do nosso Instituto. Na última semana, também tivemos mais uma reunião do nosso Conselho dos Reitores da Rede Federal. Na oportunidade, tratamos com a CETEC sobre a necessidade de um acordo muito breve e que atenda os anseios dos nossos servidores. Tratamos ainda, junto à CECADIC, que é a Secretaria do MEC, que trata de diversidade e inclusão sobre oportunidades da rede federal. Tratamos também com a Secretaria das Periferias sobre a possibilidade que o Instituto Federal do Amapá tem de contemplar e de atuar em forma de projetos com o programa das periferias vivas. Destacamos ainda que nos próximos dias estaremos lançando para a comunidade o edital 02 de 2024 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que visa também a remoção dos docentes para aquelas vagas que não foram contempladas no edital 01 de 2024. Além de todas essas ações, a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas já começou a divulgar as primeiras oportunidades, fruto da parceria do Instituto Federal do Amapá com as diversas empresas do estado do Amapá, possibilitando aí descontos e oportunidades para os nossos servidores. Além de todas essas ações, é importante destacar que a Pró-Reitoria de Ensino lançou, via UAB, um processo seletivo para a seleção do coordenador de curso na área de pedagogia. A nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação está em tratativa com o TRE para a abertura de um novo MINTER, buscando parcerias com o Instituto Federal do Amapá e outras instituições, onde parte das vagas é destinada para esses órgãos parceiro e a outra metade para a qualificação dos nossos professores e técnicos administrativos. Além de todas essas ações, é muito importante destacar o trabalho da nossa Pró-Reitoria de Extensão Arte e Cultura, seja na Caravana Federativa, seja no desenho do Campus Fluvial, que é um projeto que nós estamos envolvendo diversos pesquisadores da nossa instituição, com a perspectiva de apresentar como um case de sucesso na COP30, que será sediada o ano que vem no estado do Pará, o nosso estado vizinho. Então, toda semana estaremos aqui com novidades e oportunidades e um pouquinho do trabalho que nós estamos desenvolvendo à frente do Instituto Federal do Amapá.